Pessoal, essa coluna aqui está muito engraçada do Reinaldo Polito. Vou comentar ela. A pergunta que ele faz é Lula está sendo um estrategista tão brilhante que a gente nem entendeu o que ele está fazendo? Ou ele perdeu a mão para a política? Vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Carlos Vieira, Bolsodios e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo? A gente está vendo aí nas últimas pesquisas que Bolsonaro está recuperando popularidade, Lula está diminuindo, a distância entre os dois está diminuindo. É lógico, a gente sabe que essas pesquisas é totalmente mentira, não tem nada aí o que está acontecendo na verdade. São os institutos começando a convergir para o valor real porque vai chegar um ponto lá na frente que eles vão ter que mostrar valores reais no final das contas. Ninguém está comprando essas pesquisas, ninguém está acreditando nessas pesquisas. Aliás, esse é todo o problema que eles têm. Ou seja, por que eles fizeram aqueles números altos justamente para tirar apoio de Bolsonaro? Viram que não conseguiram tirar apoio de Bolsonaro. No final das contas, estão tentando botar números mais razoáveis. Para quê? Para fazer as pessoas acreditarem nas pesquisas e depois mostrar de novo números fantasiosos lá na frente para tentar convencer todo mundo a votar no Lula e coisa e tal, que Bolsonaro não tem chance. É aquela lorota de sempre que a gente sabe não dá para confiar nesses institutos. Mas o fato é o seguinte, eles estão começando a ter que se confrontar com o fato de que aquela mentira deles é só isso, é uma mentira, não é algo real. De fato, o Lula não tem aquela popularidade toda, ele sabe que ele não vai ganhar com certeza essa eleição. A gente sabe que ele não vai ganhar de jeito nenhum essa eleição. Mas o pessoal que apoia o Lula está começando a ficar com o pé atrás nisso daí. E aí começam a surgir alguns questionamentos. Então, por exemplo, o Reinaldo Polito está questionando aqui justamente se a estratégia do Lula é genial ou ele perdeu a mão para a política. E eu vou adiantar para você, meu amigo. O Lula nunca teve visão política boa. Ele é um cara que sempre seguiu a esquerda. Enquanto a esquerda era a força dominante no país, não tinha problema nenhum. Ele podia falar as merdas dele, que as merdas dele colavam. O problema todo é que o mundo mudou e o Lula continuou o mesmo. E esse pessoal está achando que esse cara vai ganhar a eleição. Não tem lógica nenhuma. Olha só. O que ele critica aqui? Ele fala assim, olha só. O que parece erro, muitas vezes, é apenas um estratagema. Não é o Homero que cochila, nós é que sonhamos. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que, na verdade, o Lula está fazendo essas besteiras todas, porque, na verdade, ele tem uma grande estratégia, um grande xadrez 4D que ele está jogando e coisa e tal para chegar lá na frente e conseguir resolver a eleição. Então, na prática, não tem lógica nenhuma isso. O que ele está reclamando? Ele está reclamando que, primeiro, questão de censura na imprensa. Ele sabe que isso é uma coisa ruim, que isso tira votos dele, e, no entanto, ele não para de falar em censura da imprensa. O que o petista está sugerindo aqui? Que o Lula fique quieto. Não fala isso. O que ele vai fazer? Ele vai fazer. Ele sabe o que ele vai fazer. Mas não fala na época da eleição. Porque, se falar na época da eleição, o pessoal não vai querer votar. Outros temas indigestos, acabar com as escolas cívico-militares, ser contra a igreja, favorecer o aborto. O pessoal da esquerda estava ontem comemorando que o aborto foi aprovado na Colômbia, e não sei o que lá e coisa e tal. E aí o cara lembra, o óbvio que eu já falei para vocês aqui, essa corrida dessa eleição vai ser uma corrida para o centro. Quem ganhar o centro, ganha. E esse tipo de tema, para os petistas, é ótimo. Petista já quer mesmo censurar a imprensa. Petista já quer mesmo acabar com escolas cívico-militares, querem aquela escola da doutrinação normal esquerdista. É lógico que eles querem isso. É evidente que se o Lula ganhar, eles vão fazer isso. O que ele está reclamando aqui é que o Lula não deveria falar essas coisas. Ele não deveria deixar claro isso. Não, vamos ganhar a eleição, depois a gente faz. Mas não precisa falar antes da eleição. Falar esse tipo de coisa agrada a esquerda, agrada o eleitor da esquerda, mas desagrada o centro. A questão do aborto, a mesma coisa. Ah, que a esquerda quer isso? É lógico que quer. Todo mundo sabe o que quer, eles nunca esconderam o que querem. Então, no final das contas, isso para o Lula, estrategicamente é ruim eles falarem. Então, é esse tipo de coisa que o cara está criticando. Veja, ele não está criticando a estratégia. Ele acha que o Lula tem que entrar e tem que fazer essas coisas todas mesmo. Tem que censurar a imprensa, tem que acabar com a escola cívico-militar, tem que liberar o aborto, tem que fazer a coisa toda. O que ele está falando só é que não se pode falar isso na campanha. O Lula está falando essas coisas, está comprometendo. Ajuda a consolidar a esquerda, mas perde o centro. Perde o pessoal que não é ideológico, que não quer essas coisas absurdas. E aí, ele fala que, na verdade, não no final das contas, o que ele está fazendo é uma estratégia, porque a disputa ainda não começou. Lá na frente é que ele vai lançar a estratégia dele, então isso é uma espécie de xadrez 4D e coisa e tal. Não, meu amigo, não é. No final das contas, o que acontece, o problema do Lula é exatamente esse. O Lula não mudou. O mundo mudou. O Lula continua o mesmo esquerdista, promovendo as mesmas pautas esquerdistas que ele promovia lá em 2002. Ele continua do mesmo jeito que ele era desde então. Ele nunca deixou de ser esse tipo de coisa. A questão toda é que, naquela época, o Lula tinha o apoio da grande mídia. A grande mídia ainda conseguia vender a ideia de que o socialismo era uma coisa boa. Conseguia manter a visão do mundo, da sociedade, como que o socialismo é o padrão moral da sociedade. Então, isso ajudava o Lula, evidentemente. Hoje em dia, isso acabou. Ninguém mais presta atenção em Rede Globo. Não acabou totalmente, mas a porcentagem de pessoas que prestam atenção em Rede Globo tem diminuído muito. Então, por isso que esse discurso soa anacrônico, soa errado, soa falso. Agora, o Lula está falando o que ele quer fazer mesmo. Ou seja, esse é o problema dessa história. Isso é mais um motivo pelo qual eu falo para vocês. O Lula não vai participar dessa eleição. Ele quer entrar promovendo as pautas da esquerda, se colocando no cenário político, mas depois ele vai falar quem vai participar vai ser uma outra pessoa. Quem vai candidatar é uma outra pessoa. Eu estou fora disso daí. Por quê? É o que faz todo sentido nesse caso. Ele continua agradando a esquerda e vai botar um nome de centro. Um nome... O Alckmin, talvez? É uma possibilidade. É o que eu falo para vocês. Essa ideia aí dessa parceria dos dois sempre foi estranha no primeiro momento. E ele sabe que para botar o Alckmin com força, ele precisa manter a esquerda controlada. Então, o que ele faz? Ele continua falando as pautas da esquerda para manter a esquerda satisfeita com ele e explica a questão de apoiar o Alckmin porque já está velho, ele não quer encarar outra eleição e coisa e tal, porque na verdade ele sabe, ele vai perder se ele encarar a eleição. Então é isso daí. Vamos ver o que vai acontecer nessa história toda aqui, essa estratégia do pessoal. Pode ser mesmo uma estratégia interessante. Só não vai ser uma estratégia para o Lula ser presidente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.